Decisão do primeiro turno do campeonato paraense de 81, o Paissandu jogava pelo empate contra o Remo e fez 1 a 0 com este gol de Roque, você lembra dele? Aldo, hoje auxiliar técnico no Paissandu fez 2 a 0 para o Papão. Houve reação remista naquele jogo, o Remo tinha uma camisa 10 chamado Cabral, ele fez o gol do Leão, o primeiro. Adriano empatou o jogo, a reação parou aí e o empate deu o título do primeiro turno ao Paissandu.